Hoje a gente vai fazer uma comparação e uma reflexão dos comentários que eu vejo aqui nos canais aqui nos dois canais meus e vou passar para vocês aqui toda a lógica que vocês tem que parar para pensar galera e refletir e olhar assim e dizer caramba não é que eu passo por isso também como eu também passo igual a vocês tá bom? Bom queridos vamos lá receba às vezes alguns comentários de escritos dizendo o seguinte Leandro caiu a marca tal dia e você não falou sobre ela respondo aqui com certeza não falei por quê? Por que meus queridos eu não estava na hora e nem fico testando 24 horas olhando para uma tela eu tenho família eu tenho também videogame aqui atrás o Playstation 5 e o Xbox atrás do notebook aqui jogo dois consoles sempre gostei de videogame desde criança e graças a Deus tenho aqui então queridos meu tempo é mais focado em jogos como eu falei ou filme jogos de videogame não de futebol de negócio de televisão odeio perder meu tempo nisso mas também respeito quem utiliza tá? quem gosta então na época de futebol galera todo mundo aqui dizendo pô Leandro mas caiu tal marca e tal marca aí eu fico olhando pô eu não vi o vídeo que eu falei não? mas vamos refletir refletir de novo aqui eu falei sobre isso eu falei sobre a HTV que caiu falei sobre a ONU TV que caiu a qualidade de imagem dos aparelhos e vou refazer o vídeo de novo como se fosse uma reprise e depois os aparelhos para tamanho polegada que o meu inscrito também me pediu aí que eu estava lendo aqui nos comentários pois bem isso aqui é tudo comentário que eu estou vendo de vocês aqui pois bem galera vamos lá quando o sistema alternativo cai para mim se ele passar um dia e depois voltar para mim pelo menos pelo menos 24 horas é tolerável entendeu? agora quando cai as vezes passa algumas horas e volta para mim é tolerável assim é o meu gosto tá galera vocês podem pensar diferente vocês podem pensar que uma coisa não presta agora vou ser sincero com vocês não importa que seu aparelho seja barato o seu sistema alternativo seja barato não importa que ele seja caro o mais caro do mundo como BTV e HTV os mais caros os mais top eles é passível de travas e quedas e apagão principalmente nessa guerra cibernética que eles estão até rimou agora para para refletir um pouco nunca escondi para vocês aqui quando teve o apagão quando o HTV 7 teve o apagão que teve que sair a atualização eu falei aqui para vocês expliquei para vocês galera teve um apagão na X Plus teve na HTV teve na na Unitv e eu não me lembro qual foi mais outra e falei a RED segurou a RED por ser baratinha segurou entendeu a BTV também segurou falei isso para vocês entendeu porque a gente fala acho que caiu e acho que não caiu mas no HTV não é cara HTV não é a mãezona é mas caiu agora vamos refletir na sua casa e na minha tá na tua casa não fica sem energia do nada você está lá de boa assistindo puf caiu energia e aí e não é sistema alternativo viu é uma estabilidade que sofreu na sua área no setor elétrico que pode acarretar também no sistema alternativo você ficou sem rede elétrica na sua casa minha casa ficou sem água foi no setor hidráulico passando por manutenção e às vezes passa muito tempo e mesmo assim a conta chega no final do mês chega chega agora trata-se do sistema alternativo que às vezes só paga uma vez e utiliza por bastante tempo e ainda reclama da vida às vezes por uma estabilidadezinha entendeu vou dar um exemplo a Falcon Prime ela passou 4 dias você acha isso certo? mas é sistema alternativo galera agora no sistema alternativo existe uma situação que você vai saber quem ali vai ser mais rápido 4 dias eu não tolero 4 dias para mim eu já começo a ficar olhando para a marca com o olho diferente fora alguns defeitos que eu encontrei nessa marca que eu tenho como provar que eu tenho conversas cobrando certo? mas as pessoas de lá mesmo assim são legais mas não tem nada a ver de uma pessoa me tratar bem com o mau funcionamento do equipamento apesar que agora está rodando bem e eu estou de olho nela tá? porque ela é protocolo IPTV é fácil de encontrar essa URL se os caras conseguirem pegar meu filho vai derrubar de uma vez aí vão ficar trocando de URL uma atrás da outra porque é tudo funcionando em M3U então meus queridos vamos aqui refletir o que vocês cobram aqui no canal tá? todas as marcas vão sofrer estabilidade até as operadoras sofrem até sua internet cai a minha também quantas vezes eu já fiz live aqui dizendo galera caiu mas voltei a minha internet também cai outra coisa quantas vezes você fica sem energia na sua casa também fico aqui um tempo desse pronto uns dias atrás foi no sábado foi no sábado um dia antes dos pais caiu a energia aqui a minha casa ficou com corrente elétrica mesmo assim se faltasse energia eu tenho energia solar que eu mesmo comprei e instalei ficou com energia normal na minha rede porque são várias fases diferentes aqui nos fios o outro condomínio do outro lado ficou sem um bloco lá ficou sem energia o meu ficou com energia todos os blocos ficou com energia mas o setor de serviço aqui ficou sem energia como? quando eu ia descer a escada aciona um sistema quem mora em apartamento sabe o que eu estou falando quando você anda aciona um sistema a lâmpada acende o sensor de presença então ela vai lá aciona por um tempo depois ela apaga o sensor de presença em cima e embaixo então a minha estava fora por quê? porque o próprio relógio que chamam de contador aqui não sei como é que vocês chamam aí ele que faz a medição da energia de quantos kilowatts mês consumiu estava apagado o poste onde estaciona os carros estava apagado é onde fica a garagem entendeu? e do outro lado um bloco também ficou sem energia e como é que a gente chama isso? instabilidade agora para para refletir um pouco se minha rede estava funcionando a do vizinho ficou fora o bloco aqui também ficou então ficou o quê? era como se fosse quatro servidores funcionando e dois caídos é como se acontece às vezes com as marcas que coincidência né? juntando a lógica entendeu? então meus queridos vocês tem que olhar também que não só o sistema alternativo cai muitas coisas acontecem não só no sistema alternativo no original no seu carro na sua moto vai dar problema por isso que existe mecânica em tudo que é canto para isso fura pneu tem borracharia para consertar entendeu? você sabe o dia a hora que o seu carro vai dar defeito? não sabe né? a não ser quando ele já começa a dar sinal mas mesmo assim ele já está apresentando defeito entendeu? então e se não prestar atenção no meio da rua você fica vai ter que chamar um reboque até o reboque serve para quê? porque quando o seu carro sofrer uma instabilidade você vai ter que chamar um reboque então queridos o mundo e o funcionamento e problemas que acontecem não se acontece só nos alternativos se você for parar para pensar e analisar vai dizer poxa mas na minha vida também acontece como por exemplo eu estou dando papo reto para vocês aqui galera não passo puni marca não nem nada não estou falando aqui com vocês papo reto uma hora a gente está de boa também de repente a gente briga em família daqui a pouco faz as pazes daqui a pouco tem problemas tem problemas pessoais tem problema de dívida tem uma coisa aqui tem outra ali e aí? e isso desestabiliza veja o nome desestabiliza o quê? o nosso emocional como também as marcas tem instabilidade quer dizer se desestabiliza tecnicamente a gente emocionalmente então se você ficar sem energia setor elétrico se você ficar com a gente chama de instabilidade elétrica se você ficou sem internet instabilidade de rede se você ficou sem água instabilidade hidráulica aí eu pergunto para vocês e aí? tem que esperar ou não tem que esperar para voltar? a mesma coisa as alternativas meus queridos você tem que esperar para voltar ah Leandro mas eu não tenho paciência então por incrível que pareça você tem que aprender a ter paciência que quando você fica sem energia você tem que esperar consertar porque você não tem como fazer nada a mesma coisa no sistema alternativo agora claro que nessas classificações falando só do sistema alternativo eu só botei a vida pessoal do lado de fora galera porque as vezes as pessoas sabem o que acontece eu vou explicar para vocês aqui eles parecem que estão numa bolha e só visualizam o problema que está nas marcas mas não olham ao redor só que as vezes ele tem instabilidade de internet ele tem problema de rede ele tem problema com carro com moto com família tem problema com várias coisas tudo isso instabilidade por isso que eu disse para vocês que a vida não se funciona só no sistema alternativo parece que tem muita gente que está numa bolha cobra a gente para cobrar de uma marca uma instabilidade que a gente já sabia foi avisado desde o ano passado que iria sofrer apagão aí eu digo para vocês não importa qual seja a marca ela vai sofrer apagão ah Lelo mas a minha até agora não sofreu não se preocupe vai chegar a vez dela não chegou ainda não é passo a passo vai chegar o momento dela se não for por ataque se não for para derrubar se não for a galera para derrubar da operadora se não for as ISP quem vai derrubar é ela mesmo por que porque ela tem servidor ela tem equipamentos eletrônicos um equipamento vai falhar uma transmissão vai falhar como muitas vezes você clica no canal em vez de ele abrir ele faz o que não abre fica lá tela preta se não uma tela congelada você vai fazer o que vai ter que esperar tem gente ah Lelo mas eu não tenho paciência não cara então como é que tu existe nasceu com quantos meses três meses porque a gente tem que ser gerado com nova então galera eu quero que vocês reflitam um pouco o que que eu estou falando para vocês aqui que tudo na nossa vida tem estabilidade não só o sistema alternativo os originais também cansei de ter assinatura aqui via stream travando aqui como vocês tem a Claro TV mais aí assinante e também trava não trava como vocês aí também tem a Vivo Play e trava entendeu e aí galera e vocês estão pagando e no final do mês chega a conta de internet para tu pagar seja a conta de internet não só para não vou dizer só tu né galera aí estou sendo estou sendo injusto para nós pagar porque a gente paga chega a conta de energia para mim pagar aliás para nós pagar chega a conta de água para nós pagar chega a conta chega aluguel para nós pagar entendeu e quando a casa tem filtração o que é isso instabilidade de estrutura tudo tem estabilidade galera é então meus queridos a gente tem que olhar também ao nosso redor e dizer poxa não é só eles que sofrem a gente também passa por isso e a gente tem paciência vai fazer o que você vai puxar um cabo elétrico até chegar na sua casa para voltar a energia você vai puxar uma fibra ótica lá de outro lado do planeta para se conectar em casa que não tem como porque você vai ter que registrar o Mac tudo do seu equipamento e autenticar seu cadastro para poder funcionar a fibra ótica então queridos então vocês tem que ver como é as coisas e comparar ao nosso redor que muitas outras coisas tem estabilidade é por isso que eu sou uma pessoa mais paciente entendeu por isso que eu sou uma pessoa que eu sou mais eu dou mais conselho a vocês aqui para ter mais calma para que vocês reflitam e vejam que o mundo alternativo é passível de estabilidade conforme os originais por incrível que pareça quem tem aí assinatura original vê que ela também passa por problemas técnicos do mesmo jeito que um alternativo passa ou até pior nosso amigo Amaral que segue a gente aí passou vários dias sem internet galera e aí galera e não é alternativo não é internet volta quando quer vai-se embora quando quer e aí ah Leandro é trocar de internet tem uma área rural galera tá pensando que é fácil lá não passa fibra ótica não meu querido a não ser que você pague lá dois três quatro cinco mil ninguém sabe onde está o provedor o cara puxa de lá para cá uma fibra ótica para tu aí é outra coisa outra história tem esquema para isso mas o que eu quero deixar bem claro para vocês galera é que quando vocês começarem a reclamar de marcas sabe marcas principalmente marcas que você já conhece já tem uma confiança já tem um histórico você olha ao redor e diga poxa também passamos por falta de energia falta de internet falta de telefone sem dados móveis de internet para funcionar direito às vezes você tenta telefonar usar o seu dado de móvel no meio da rua falha você está usando o seu GPS falha muita coisa acontece instabilidade galera também então antes de só machucar uma coisa vamos olhar o nosso redor tua televisão pode queimar do nada essa lâmpada que eu estou falando ela pode queimar do nada esse celular que está sendo gravado ele pode do nada pifar agora aqui e aí é a realidade galera da vida a gente que está vivo pode agora tem um ataque caiu aí pronto morreu ou às vezes alguém socorre se for a vontade de Deus você volta se for sua hora mesmo Deus leva você e acabou entendeu então queridos eu quero só que vocês tivessem esse momento de reflexão para vocês poderem entender como a gente tem que ter paciência com o sistema alternativo entendeu como a gente tem que ter paciência agora claro que todos nós temos limite mas eu não acho justo o limite de caiu uma hora não presta caiu duas não presta o que não presta é quatro dias o que não presta é passar três meses com o aparelho fora do ar como a VisionSight passou aí eu não acho justo ou foi até mais depois que voltou supostamente com o outro servidor para fazer o que para desovar o estoque depois que vocês comprar acabou ou vocês acham que aquele servidor foi trocado de graça para vocês claro que não você já comprou o aparelho o dinheiro já entrou no bolso dele não tem nada a ver mais com isso vocês estão entendendo então galera é só olhar e refletir ao seu redor não é só alternativo que tem estabilidade muitas coisas na nossa vida de eletrônico a físico dá problema também tá bom e o que a gente tem que fazer é paciência e curtir a vida porque a gente só tem uma beleza vou ficando por aqui queridos um forte abraço e até o próximo vídeo valeu e aí Obrigado.